Nós recebemos essa equipe que vinha aqui, vinha do município, que já citou aqui o senhor Simão, juntamente o administrador comunal, adjunto, estava reunida aqui a população Há um pedido, usaram uma estratégia e viemos conversar convosco para nos ajudar Que nós soubemos que esta cooperativa é legalizada Nós não podemos fazer nada de mal para vocês, queremos vos ajudar a vocês Como população, estão aqui Pediram apenas 10 hectares para o projeto que está na Quiminha 10 hectares que eles pediram Esse projeto é projeto da Quiminha Mas só queremos os 10 hectares para nos ajudar para um estaleiro E o nosso povo está mesmo aqui Concordaram, havia muita população, concordaram Como é para nos ajudar? Eles disseram que vamos meter aqui um hospital Vamos meter um campo de futebol Vamos dar água para o povo Vamos fazer tanta coisa Nós viemos aqui para o vosso benefício Então nós também não nos preocupamos de nada Tiramos os 10 hectares Falei no senhor presidente Se há 10 hectares para poder dar aqui o nosso projeto O senhor presidente e o povo concordaram Tiraram os 10 hectares Entregaram esses 10 hectares durante esse tempo todo E eles disseram que havia de indemnizar mesmo os 10 hectares Nós estamos a tirar aqui os 10 hectares Mas vamos devolver os 10 hectares na Quiminha Vamos devolver as 10 mamás que tem os 10 hectares Tudo muito bem Vamos devolver e ainda vamos indemnizar as próprias mamás que são as proprietárias das terras Nós andamos à espera para indemnizar os 10 hectares Andamos à espera para dar o terreno onde as mamás vão cultivar Porque o tempo já é demais Só apenas os 10 hectares Então ultimamente Vindo cá na reunião Encontramos mais 12 hectares Esses 12 hectares Aonde saíram? Ainda nós Eu como soba O senhor presidente Estamos a fazer luta para poder indemnizar os 10 hectares Quem é mais que entregou esses 10 hectares? Quem é que se responsabilizou dos 12 hectares? Afinal de contas Ali nós não sabíamos quem responsabilizou mais os 12 hectares Enquanto nós estamos a fazer a luta das mamás que perderam os seus 10 hectares Que estão dois anos sem trabalhar Então vocês ainda vão entregar mais os 12 hectares Não dá Então mais tarde eles vieram novamente aqui na reunião Convocar a população A dizer que o projeto é grande O projeto é grande É de 5.553 hectares Eu até meti a mão na cabeça Eu disse Ai meu Deus Então vocês vieram aqui A pedido de 10 hectares Ainda vão aumentar mais 5.253 hectares Que é isso? E o povo vai trabalhar aonde? O povo vai comer o que? O que o povo vai comer? Aonde é que vocês vão meter este povo? Que vocês vão tirar daqui? Aonde é que vocês vão meter? Ali nós andamos nessa luta Sobre essa área Andamos a lutar Andamos a lutar Para a indemnização Andamos a lutar Para o sítio onde é que eles vão meter? Onde é que vocês vão tirar os 3 mil hectares Para devolver esse povo? Por que vocês não meteram o projeto lá na Quiminha? Se o projeto é Quiminha E vocês vieram fazer pedido Sem sítio onde eles podem estar? Isto é que nós andamos a defender aqui A população Eu desde o princípio Ando no lado do povo Para poder ser indemnizado As suas terras Mas quando ouço essa acusação Que a soba É o senhor Simão Eu também Fico mal assim Isto é que anda a me doer também Isto é que eu penso E por isso é que nós pedimos aqui Os nossos pais Para poder nos ajudar Sobre esse assunto Onde é que nós vamos parar? É só isso Ok Pela primeira vez que eu Vim assistir Esta reunião aqui Através desta comunidade Que apareceu aqui Tudo está bom Tudo nós ouvimos É muito bom Porque a união faz força Não é? Porque no trabalho tudo correu bem Bem O talo branco que apareceu aí Não está só aqui Também veio do 36 Ele ocupou aquela área toda Tem uma área que ele ocupou Eu tenho uma tableta ali Para a gente passar e ver lá E também tem o povo do 44 Também está abrangido Também estão a lamentar Mas o que eu queria Encorajar aqui A mesa Para reunir amigos Aqueles povos Explicar também Tudo o que foi explicado aqui Porque Esse assunto Mas tem para buscar o culpado A ver não vendeu A ver vendeu Porque se ele está Eles meteram ali Estou estaleio E está a romper A comida do povo Não tinha sido Pelo menos conversar com o povo Porque se ele conversasse Primeiro com o povo O povo não podia ficar desaltado Ele devia primeiro Reunir com o povo O dono daquela área Explicar Dizer É para o povo Estão precisando Deixar aqui Deixar aqui Em conjunto com o senhor presidente Explicava Aqui temos alguma comunidade Estão a vir para o posto é bem Estão a vir para aquele bem Portanto Estão a precisar Deixar aqui O que é que nós podemos fazer Podemos ajudar A Globo Branco Foi ali com o extrator dele Começaram a romper Até a suportura Com o cemitério Ali havia o cemitério De enterrar pessoas O povo ficava sem cemitério Agora não sei se andam a enterrar aonde Aqui não há terreno Que não tem dono Todo o terreno tem dono O mesmo capim tem dono Porque quando nós entramos aqui Em 1998 Entramos aqui Com autorização do povo Do 44 E isso era Mata fechado Mas no último momento Apareceram os donos Outro disse Epá A partir daqui para ali Se pertence Banzagueté A partir dali Pertence Cassano A partir dali Pertence aquele fulano Numa área Que não tem dono Toda área tem dono O mesmo capim Simples tem dono Isso que eu queria falar Para ver se reúne também Com aquele povo Que está ali Com o povo do 44 Para eles não tiverem aquela ideia E se está fazendo mal Da expressão Quando as pessoas estão a andar Porque ninguém tem certeza Se vendeu Ou não vendeu Porque estamos de ouvir aqui Mas não estão pedindo Para que Essa comunidade Tem que Aceitar o Tal o senhor branco Até ele devia estar aqui Para mim Um representante dele Aqui não tem nenhum representante dele Para responder Como o senhor entrou ali Com qual autorização Reuniu com quem Falou com quem Depois é um projeto Para que minha Assim se significa Está vindo invadir O terreno do povo Agora os Eduardo Falam que tem que Houver Tem que haver cooperativas O governo Falam que tem que haver cooperativas Cooperativas É uma organização Bem organizada Agora quando a gente Está a destruir a cooperativa Como é que vamos falar Isso é uma demagogia É uma demagogia Porque é uma cooperativa E a cooperativa está sendo invadida O povo não pode falar Está sendo intimidado O povo tem que falar O povo tem onde falar Essa era só isso Muito obrigado para a gente Primeiro, papai Queria primeiro Agradecer A maneira como A Soba Entreviu Lá em Cateto E também Como o senhor presidente Da associação Entreviu Ficamos Fim ao cabo Sem saberem O que está a acontecer aqui Ainda bem que hoje Veio aqui uma instituição Que A meu ver É uma instituição Que deve ser respeitada E considerada Como é possível Um governo eleito Pelo povo Um Soba Uma entidade Que Representa o governo Junto As comunidades Como é possível Uma empresa Invadir esta área Onde está Uma Soba Onde está Uma associação Sem autorização Prévia Da Soba Estamos a ir Aonde Assim Desculpe Mas parece que Estão nos empurrando Para Aquilo que Já a sua excelência Nos adiantou Que não é O caminho melhor Que agredirmos Aquele que vem Em nossa casa Se entra uma cobra Em casa Sinceramente Nós temos Pegado um pau Para nos defender Não é possível Isso Sua excelência Portanto Levem esta Preocupação Estamos Preocupados É verdade Que o povo Saiu numa O país Saiu numa guerra Vamos tentar Nos reorganizar Ter um sítio Onde podemos Ficar com o neto Com o nosso filho E Encontramos Realmente As entidades Que devem ser Respeitadas Mas Fio Cabo Não estão a ser Respeitados Como vamos permitir Que um asiático Ainda que seja Um português Chega Será que um angolano Sai da Angola Para ir em Portugal Ou na Nigéria Ou aonde Chega numa área Onde tem uma autoridade Começa a cultivar Na lábora do povo E o povo deve ficar De braços cursados Portanto Levem esta preocupação Para não nos Imporarem A agredir Porque Se continuar assim Seremos obrigados A nos defender Mas muito obrigado Porque hoje Nos põem Mais à vontade Mas ainda assim Não estamos bem claros Se realmente Essa empresa Está autorizada A fazer O que está a fazer aqui